A semana é realizada desde 2004 e envolve a participação de universidades e instituições de pesquisa, escolas públicas e privadas, institutos de ensino tecnológico, centros e museus de ciência e tecnologia, entidades científicas e tecnológicas, fundações de apoio à pesquisa, parques ambientais, unidades de conservação, jardins botânques e zoológicos, secretarias estaduais e municipais de ciência e tecnologia e de educação, empresas públicas e privadas, meios de comunicações, órgãos governamentais, ONGs e outras entidades da sociedade civil, para examinar a importância da química, esses setores todos que estão na semana de ciência e tecnologia, todos são envolvidos com a química. É uma grande festa da inteligência e do conhecimento, que busca mobilizar a população, especialmente crianças e jovens, quer dizer que os jovens também podem escrever as suas patentes. Descobriu alguma coisa? Qualquer brasileiro que descobriu alguma coisa, esteja ele nas academias, esteja ele no ensino básico, esteja ele em ensino nenhum, mas fez uma descoberta, patentei, antes que alguém o faça usando a sua descoberta. Então, trata-se de uma mobilização extraordinária no nosso país, e que deve aumentar, e que é necessário aumentar. Ao promover uma homenagem conjunta ao ano internacional da química e à semana de ciência e tecnologia, em sessão do Senado Federal, nós queremos tratar com os senadores e senadoras, sim, nós dialogamos quase que cotidianamente sobre a química no Congresso Nacional. Nós temos projetos de leis espalhados nas 11 comissões do Congresso Nacional tratando da química, que vão desde a produção científica e tecnológica ao incentivo à construção de empresas micro, pequenas, médias e grandes empresas do setor, ao incentivo a que se produza no nosso país e se agregue valor ao nosso país, até a defesa dos interesses dos trabalhadores do setor e também dos trabalhadores brasileiros. Então, é um esforço...